Música Começou hoje nos 15 principais aeroportos do país a operação fim de ano. Durante os próximos 30 dias haverá reforço para atender a alta demanda do período e garantir que os viajantes tenham um fim de ano tranquilo. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai aumentar a fiscalização. 183 inspetores vão atuar durante toda a operação na prevenção de problemas. Acordos entre a ANAC e as companhias aéreas vão garantir a normalidade dos voos. Elas se comprometeram a não praticar overbooking, que é a venda de mais assentos que os disponíveis nas aeronaves, e a aumentar a disponibilidade da tripulação de pilotos e de comissários. As empresas que descumprirem as normas de proteção ao consumidor podem ser punidas com uma multa que varia de 4 a 10 mil reais por passageiro. De Brasília, Thaisa Dias. Legenda Adriana Zanotto